Fala galera do nosso canal, me chamo Fabrício Pachalocchi e hoje trouxe aqui para falar com vocês o Brunel. O Brunel é fisioterapeuta do time da Integral, fisioterapeuta aqui também do Curitiba Futebol Clube e o atleta Marco. E a gente vai estar demonstrando para vocês um protocolo para Manguito Rotator. O Brunel começou a trabalhar há algum tempo com o time da Integral Médica, parte de fisioterapia. E a gente conversando, analisando alguns atletas, algumas queixas, a gente enxergou a necessidade de comentar sobre isso. Criar um protocolo de Manguito Rotator. Eu queria que eu conversasse para a galera, falasse um pouquinho sobre esse assunto. A importância de a gente estar cuidando disso e realmente colocar isso na rotina de treino. Como se fosse um treino com um outro músculo que a gente treina. Isso aí, fala pessoal. Então o objetivo dessa conversa aqui é para a gente entender um pouquinho mais sobre a dor no ombro. Como o treino de membro superior é bastante intenso, as dores acabam aparecendo e a gente acaba não entendendo muito bem a origem dessa dor. Então o objetivo é a gente conversar sobre isso para que o treino seja com mais qualidade. Então o ombro, quando a gente fala de ombro, a gente pensa nos músculos, vou mostrar nele aqui. Quando a gente fala em terminar ombro, qual que é o músculo que você tem como foco? Deltóide lateral, deltóide frontal. Então a gente vai trabalhar o deltóide como um geral. Aí no complexo do ombro, a gente vai ter os músculos do tríceps, do bíceps, peitoral, trapézio. Todos esses músculos convergindo para a articulação do ombro, então é o músculo que se mais treina. Peitoral, trapézio, grande dorsal, que tem uma relação direta com o ombro, que a gente vai ver nos exercícios, além dos deltóides. Mas se a gente pudesse tirar toda essa musculatura aqui, se eu tirasse o peitoral, tirasse o deltóide, tirasse o trapézio, a gente vai encontrar um grupo muscular chamado manguito rotador. Esse nome deve ser do conhecimento de algumas pessoas, outros nem tanto, mas é um músculo extremamente importante na estabilização dessa articulação. Então quando a gente executa exercícios de alta carga, não adianta eu ter um peitoral forte, um deltóide forte, se lá dentro esses músculos que são estabilizadores não estão ativados, não estão fortes. Então para entender um pouquinho mais, o que esses músculos fazem? Então quando a gente eleva o ombro, seja para treinar ou seja para pegar um objeto, toda vez que o ombro é solicitado, a gente precisa de uma força que jogue a cabeça do úmero, o úmero é esse osso aqui do braço, que jogue a cabeça do úmero para baixo e para dentro, para que não ocorra a impactação. Então aqui no ombro a gente tem a clavícula e a escápula formando, juntando e articulando com o úmero. Quando o úmero eleva, seja para exercícios, academia ou para atividades do dia a dia, a gente precisa de uma força que jogue a cabeça, que estabilize a cabeça do úmero dentro da articulação, e quem faz isso? É exatamente o manguito rotador. Então quando o atleta está lá fazendo um treino de alta carga, se esse manguito não está ativado, o que vai acontecer? A cabeça do úmero vai estar muito móvel lá dentro, causando o que? A impactação. Essa impactação e repetição acaba gerando as tendinopatias, que são a causa das dores que o atleta acaba sentindo no ombro. E aí, nessa conversa que a gente teve, qual que é a ideia? De se implementar exercícios para fortalecer esse grupo muscular do manguito rotador como rotina para o atleta. Não só quando vem a ter dor, não só quando... Ah, professor, está doendo. Ah, então vamos fazer manguito. Não? Isso, é bem isso que acontece. É bem isso que acontece. Vamos criar um hábito de prevenção. De que esse exercício, que é simples, nós vamos ver aqui como é super simples trabalhar com esse grupo muscular. E a prevenção, ela é enorme, porque vai estar sempre ativado esse grupo muscular, sempre pronto para a carga, né? Eu sempre comento, o pessoal já ouviu falando, que a musculação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então ele vai precisar estar com essa articulação boa e saudável por anos para conseguir chegar em um alto rendimento, para conseguir chegar nos objetivos dele. Então eu queria que você mostrasse, vamos comentar um pouco do que a gente pensou em passar para o pessoal. Também seguindo essas dicas. Quantas vezes na semana, Brunel? Duas vezes? Daria para entrar, duas vezes na semana é um número ideal, mas sempre que fosse treinar membro superior, colocaria o manguito rotador junto nessa série. Duas vezes na semana seria interessante. Eu vejo que muitos atletas utilizam movimentos do fortalecimento do manguito para aquecimento. E isso não está errado. Está legal, mas o que a gente quer? É que não seja de uma forma aleatória. Vou lá e faço repetições aleatórias. Não, vamos estabelecer uma carga, vamos estabelecer uma angulação e uma frequência. Certamente isso tem uma ajuda enorme na prevenção das lesões do membro superior que é tão utilizado por vocês, atletas. Então vamos mostrar lá, Marcos. Então vamos lá, primeira seriezinha do manguito rotador. O manguito rotador é super simples. É começando a fazer a rotação externa, trabalhando os músculos infraespinhal, que são os músculos mais posteriores aqui do manguito rotador. Então a série vai variar de acordo com a capacidade e nível de cada atleta. Então ela tem que ser uma carga que você tenha a capacidade de executar ali acima de 10 até 15 repetições, que o músculo entre na fadiga e aí cada um estabelece a sua série. Então pode fazer em repetição, rotação externa, vai bem. Isso é importante, pessoal, uma carga que vocês consigam fazer bem, 10 a 15, 15 a 20 movimentos. 10 a 20, isso depende muito. Seria um número interessante. Uma carga baixa com uma repetição mais alta, vai sentir uma fadiga na região do deltório posterior, normal. O importante é que não deixar fugir a estabilização do cotovelo aqui no tronco. É normal começar a abrir, né? A tendência é fazer uma abdução e aí já sai da angulação correta. Então roda externamente e volta, roda externamente e volta. Sempre formando esse ângulo aqui de 90 gramas. Então são uma seriezinha básica de quatro exercícios. Então fez a rotação externa, agora a gente vai para a flexão. Fica de frente para lá. Passou por dentro aqui. O cabo passa por baixo, lá por dentro. Isso. E vai fazer a flexão. A flexão de ombro. Lá na frente. E volta ativando toda essa musculatura do manguito rotador. Também a mesma seriezinha. Não deixando fugir também, sempre rende ao tronco. Obrigando para também não abrir. Isso. Terceiro movimento. A de extensão. Então de frente para lá. Pode fazer uma puxada. Pode fazer uma extensão de ombro. Isso. Aí estender. Pode fazer todos os exercícios da mesma repetição. A gente vai cuidar de manter uma adução de escápulos, né? Isso. Então além do movimento da articulação do ombro, importantíssimo, o movimento escapular, né? A escápula aduzindo e a escápula abduzindo. Ativando os hombóides, trapézio superior, trapézio médio, né? E grande dorsal. Ah, mas eu já trabalho o grande dorsal, costas e outros exercícios. É diferente. Aqui a carga é diferente, adaptada para uma musculatura com um objetivo terapêutico. A carga é adaptada e o ângulo é adaptado. E o ângulo e o estímulo de cada movimento, né? É diferente do que um exercício específico, por exemplo, para postas ou para um dorsal. Então ele pode fazer ali, começando com a rotação externa, 15, 20 movimentos. Isso. Vai para a interna. Aí fez a flexão do ombro e agora a gente vai para a extensão. É importante ter essa sequência? Não, é indiferente. É interessante cada aluno, cada atleta manter uma série que ele mesmo crie para que não esqueça de nenhum exercício. É para se ir acostumando, então já cria uma sequência própria, mas a ordem... Então fez externa, interna, extensão, flexão, vai para o outro lado. Agora a gente vai para o rotador interno. Vai fazer para o outro lado. Agora a rotação interna. Roda internamente o braço, estabilizando o tronco, trabalhando o manguita. Beleza? Não tem segredo. Isso aí. Desses quatro movimentos, o que mais tem fadiga é o rotador externo. O musculator é um pouquinho mais fraco, mas dá para fazer a adaptação com a carga. E se na hora que o indivíduo for fazer esses movimentos, se ele tiver dor em alguns, o que você orienta, Brunel? Se ele tiver dor, que é uma dor limitante, uma dor das primeiras repetições, ele já sente dor, aí a gente precisa avaliar. Avaliar o caso especificamente para ver se existe alguma área inflamatória, algum tendão que tenha um déficit específico. Mas, normalmente, o final da série é aquela sensação dolorosa de fadiga, que não é uma sensação patológica. Desde que a gente conversou aquele dia, eu comecei a dar mais atenção a isso. Eu tenho feito sempre antes do meu treino de ombro e antes do meu treino de peito. E o que eu sinto ao final da série é uma articulação muito mais estabilizada e muito mais preparada para o treino. Essa é a ideia. A gente faz, se eu faço primeiro de um lado todo e não faço o outro, a gente sente a diferença. Essa sensação, a palavra correta para explicar essa sensação é ativação, é estabilidade. Então, ativou a musculatura, ela entra e executa a sua função, que é de coaptação, que é grudar a cabeça do úmero contra a cavidade glenoide, que é onde ela fica estabilizada e fica saudável. Se você tem esse manguito sem essa ativação, sem essa sensação de estabilidade, eu vou, o atleta vai executar o treino de peitoral, ele vai executar as atividades propostas para ele naquele dia, mas o manguito está lá inativo. Nos testes que a gente faz, em atletas fortes, você vai lá e vai testar o manguito, o manguito ainda é inativo. Coação de estado. Isso, exatamente. E fora esses daí, Brunel, vamos mostrar aqueles lá com o peso livre? Vamos mostrar, vamos mostrar lá. Vamos lá para o peso livre. Então vamos lá, pessoal, agora a gente vai mostrar mais três exercícios para vocês, feitos com o peso livre aqui. É um exercício bem importante, é um exercício de maior ativação do músculo chamado supraespinhal. Musculozinho que é um dos quatro músculos do manguito rotador que tem essa função de decoaptação, de estabilização do ombro. Então supraespinhal, para ser ativado praticamente de forma isolada no manguito rotador, a gente tem que cuidar só com a angulação. Então um pesinho livre, aí um halter de uns dois quilos, a gente vai posicionar o braço em 45 graus de abdução, elevar nesse plano escapular, esse plano de 45 graus é o mesmo plano da escápula, a gente vai elevar até, aqui a gente está em 90, passando 90, 100, 110 graus mais ou menos, até 160 graus. Então movimento curto, elevação do ombro e ativação pura do supraespinhal. Fazendo com que essa ativação estabilize a articulação do ombro, prevenindo dores. Então um treino de fundamental importância para um preparo para as altas cargas. O importante, pessoal, isso aqui é para fazer sem pressa, é de forma controlada. Então é importante, assim, deixe em 10 minutos do seu treino para ter esse cuidado. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Faça um bem feito, sem correria. Maravilha. Outro exercício que a gente pode fazer aí, usar em decúbito lateral, deita de lado, de frente para lá. Pode usar o banco, pode usar até um colchonete no chão. A gente vai ativar deltóide médio. É importante essa colocação aqui. Deltóide médio, da mesma maneira que os outros músculos do manguito, que tem essa função de estabilização, coaptação, é importante entender essa palavra. Exercício super simples de abdução de 0 a 45. 0, 45, ativação pura de deltóide médio. Então repetição, a gente vai trabalhar com as mesmas repetições da série de manguito. Cada um vai buscar a sua série, dependendo da característica individual. Se tiver que baixar a carga, pode baixar. Se tiver que fazer sem carga, pode fazer. Isso aí, cada um busca a série específica. Então, ativação pura do deltóide médio. Tranquilo? Tranquilo. Aqui a gente vai fazer um... Insistir no rotador externo. Então a gente já fez um exercício lá do rotador externo. E aqui a gente vai só mudar a questão da posição, né? Uma posição mais contra a gravidade. Aqui a gente estava de pé, aqui a gente deita. Que é onde normalmente existe um déficit de força maior do rotador externo. Então o decúbito lateral, altera lá no abdômen, você vai fazer a rotação externa. Pode subir mais. Pode subir até aqui. Isso. E voltou. E voltou. Então ativação dos rotadores externos. Pessoal, vale ressaltar aqui, a gente fez a rotação externa no cabo e agora com halter. Essa rotação externa com halter, ela é válida quando ele está deitado. Se ele estivesse em pé, isso já não teria muita lógica, porque a carga estaria para baixo. Então aqui sim, ele deitou e daí a carga ficou posicionada de acordo com o grau que a gente precisa atingir. Isso aí tem uma série básica, né? Então com os movimentos na folia dos quatro exercícios básicos de ativação do manguito. E mais três exercícios com o peso para complementar essa série. Que é, assim, digo para você que é uma diferença muito grande quando você adquire esse hábito. Que, na verdade, é criar um hábito, né? É sair daquela ideia de que, ah, deixa eu aquecer para o manguito, deixa eu aquecer de qualquer jeito, com elástico. Não. Estabelecer uma carga, estabelecer um dia para ser feito. Colocar isso como rotina de treino. Colocar isso dentro da rotina. As lesões de ombro, elas são frequentes e muitas vezes a gente acaba buscando uma solução, um tratamento, quando já tem um problema instalado. Porque aí tem que parar de treinar, tem que diminuir carga. Então é muito mais problema depois corrigir do que se prevenir. Isso é uma coisa que eu fazia, mas eu não tinha o que você falou, o hábito. E desde o dia que a gente conversou, eu realmente incluí na minha rotina. Duas vezes por semana, eu deixei 10, 15 minutos para isso. E eu tive uma lesão no peitoral, eu tenho o bíceps rompido, então o meu lado esquerdo é bastante comprometido. Tem dias que eu venho treino tranquilo, tem dias que ele incomoda, diz que ele não está legal. E desde então, eu tenho treinado sem nenhum incômodo. Então, assim, talvez aquela instabilidade que em alguns dias pesava mais, eu estou conseguindo treinar super bem. Eu não senti essa... Exato, foi bem perspectiva isso a mim. Maravilha. Então é isso, Brunel. Obrigado por trazer um monte de conhecimento para a gente. Valeu, Marco. Valeu, Marco. É isso aí, galera. O objetivo do canal é trazer conhecimento para vocês, ajudar vocês no treinamento de vocês. E antes de encerrar, lembre-se, dia 15 de setembro é o lançamento do meu curso online, o curso Técnica com Brutalidade. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link de cadastro para quem quiser receber maiores informações sobre o curso. Valeu, galera. Dia 15 de setembro, hein? Eu vou deixar aqui embaixo.